Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma solução fisiológica em casa, caseira, tá? Eu já fiz uma receita pra vocês de como fazer, mas essa daqui é diferente, tá? E pra uso também diferentes. Eu vou estar falando pra vocês depois... Vou estar falando pra vocês agora pra que vocês podem usar essa solução fisiológica, tá? Essa solução vocês podem utilizar pra limpeza de piercing ou de feridas leves. Pode tratar a infecção também das unhas. Pode utilizar também pra dor na garganta. Como tipo gargarejo, vocês podem utilizar, só que não tem que ser ingerida, tá? Então, pra você fazer essa solução fisiológica, você pode utilizar dois métodos. Seja no fogão que no micro-ondas, tá? Eu vou fazer no micro-ondas, mas vocês podem estar utilizando no fogão. Basta seguir as instruções que eu vou falar. A gente vai utilizar 2,5 gramas de sal branco, tá? O sal tem que ser um sal normal, sem muito iodo. Sem muito iodo. Se for pra criança, essa solução fisiológica, vocês vão utilizar ainda menos de sal, tá? É mais ou menos meia colher pequenininha de sal. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tipo meia colher pequenininha de sal, tá? Se for pra criança, utilize só uma pontinha de sal. E depois, a gente vai adicionar 240 ml de água pra essa quantidade de sal. Vamos misturar bem, até o sal dissolver na água. Se vocês tiverem em casa a água destilada, você pode utilizar ela e só misturar e já tá pronto, tá? Não precisa colocar no micro-ondas e nem esquentar no fogo. Mas se caso você não tem, igual eu, que eu utilizei água normal, então a gente vai fazer com que essa água fique mais destilada. Então a gente vai levar ao micro-ondas essa mistura e vamos deixar por um minuto, tá, gente? Não tem que ser fervida, não tem que ferver. No fogo também, ela não tem que ferver. Quando você vê aquelas bolinhas no fogo, você apaga. E aqui no micro-ondas, ela não tem que ferver. Então a gente vai levar pro micro-ondas e vamos colocar por um minuto, que é o suficiente, tá? Gente, vocês podem tá tirando o micro-ondas e dar uma misturada de vez em quando. Se caso vocês querem ter certeza de que tá bem misturado, tá? Então vou botar no micro-ondas e vou deixar um minuto. Bom, gente, minha solução fisiológica tá pronta, tá? É só isso. Vocês fazem pra usar na hora, tá? Não precisa guardar, não guarde, é bom você fazer e usar. Tanto é bem fácil de fazer e não gasta nada. É... No caso, se você fizer na panela, eu vou tá explicando pra vocês, porque é um pouquinho mais diferente. Tá no micro-ondas é mais prático. Se você for fazer na panela, você vai colocar tampada a panela e vai deixar ferver por 15 minutos. Depois, você deixa tampado lá. Depois dos 15 minutos, você deixa tampado até esfriar, tá? É assim que se faz no fogo. No fogo, no fogão é mais diferente. Não sei porque é sem receita, mas essa é a receita. Então é isso. Se você gostou, clica no gostei. Eu vou deixar pra vocês a outra receita nos cards, que é feita no fogão, caso você não tenha micro-ondas. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho